Mariana, em nossas últimas eleições, a Thalina era uma esperança para nós, né? A vereadora mais eleita e a única mulher de Niterói. E queria passar agora para você. Boa noite. Boa noite a todos, a todos. Acho que é um momento para nós de muita dor, mas também de muita potência. Essas duas mulheres hoje aqui homenageadas se encontram num tempo, num tempo que é um tempo sombrio, que é o tempo presente. E, neste tempo, acho que nos remete a uma história que, infelizmente, não terminou. Se lembrarmos o que foi a ditadura empresarial, civil, militar brasileira, é lembrar que ela ainda grita na barbárie que se instalou na política, na seletividade do judiciário, na visão do Lula, mas, em especial, nesse momento, na execução da Mariana. A escravidão que veio antes da ditadura, potencializada pela ditadura, Brasil que foi o último a abolir a escravidão, que não terminou e se expressa na execução da Marielle, mas também naquilo que tentaram silenciar quando executaram a Marielle. A Marielle foi executada num crime político, crime que terminou de enterrar a democracia incompleta brasileira, democracia que ainda não tinha chegado em favelas e periferias do Brasil. Crime que tenta silenciar uma voz, mas é importante não dissociar Marielle do que ela era e do que ela é e vai seguir sendo. Marielle, mulher, negra, mãe, filha, amiga, companheira, mulher que ama mulheres, mulher favelada, mas que não bastava ser isso tudo, que é o nosso programa completo, mulher socialista, libertária, que encantava no seu corpo esse programa e esse sonho do que queremos transformar. Mas mais do que isso, isso era também a sua voz e vai seguir sendo a sua voz. Nesses tempos de ataque à democracia incompleta brasileira, Marielle conseguia denunciar com firmeza o que é o genocídio do povo negro. A cada 100 assassinados, 71 são negros. Isso tem que ser dito. A esquerda não pode mais encampar a luta antirracista. Não tem muitos anos. A população do que ela é, é assista. E isso precisa ter sexualidade na nossa luta. A classe é completa. Não voa no ar. Tem gênero, tem raça, tem sexualidade. E fica no território. E é nesse território que o Estado extermina aqueles que eram prioridade da voz da minha companheira. Companheira, com o seu corpo e sua voz, ocupou o espaço do parlamento branco, velho, espaço ainda dos varões do café, dos senhores dirigentes. Mas eu não tenho dúvida que se tentaram, e eu estou determinando com isso, calar a voz da Mari e com isso dar um recado para todas e todos nós, mas em especial para algumas de nós, o recado não chegou. O recado não chegou nem vai chegar, porque a gente não vai dar nenhum passo atrás. Antes era para o marido Álvaro, era para o rejeito, era para o marido, era para todos os trabalhadores que nos políticos, para a saúde que está na rua, para todos os assassinatos pelo Estado, nós estávamos bem felizes. E agora é, e se me dá sempre, também de Mariela, também de Mariela, porque é nova história, dos jovens venenos, sempre uma história de resistência, nós, mulheres velhas, sempre mais queridas, juntando as irmãs, a transformar todo mundo, desde os tempos das caras de mãos, é assim que vivemos. Estão trotando Marieles, mundo afora, estão trotando Marieles, nas favelas e periferias do Brasil, é do mundo. O recado que a gente vai dar de volta, para os fascistas, para os racistas, é que nós vamos avançar, nós vamos transformar esse mundo, nós vamos seguir sonhando, e seguir fazendo Marieles viver em cada esquina, em cada luta, em todos os tempos, Marieles vive em mim, vive em cada uma de nós, vive na resistência do povo, popular, negra, feminista, LGBT, que era a prioridade da voz da Mariela. Marieles vive, Nadir vive, na nossa resistência, todas e todos os nossos mortos vivem, vivem a nossa luta, que não cessará, fascistas não passarão, Marieles viverá sempre sem nós. Marieles vivem, fascistas não passarão, fascistas não passarão, fascistas não passarão, fascistas não passarão. Arata! Arata! Tchau.